Olá a todos, hoje a gente vai ver como se proteger de um ataque de DOS do tipo flooding, né? Então existem diversas ferramentas, aqui a gente está utilizando o Kali como a ferramenta de ataque de flooding, né? Eu vou deixar o card aqui desse ataque, a gente tem um vídeo em que a gente investiga esse ataque de forma mais aprofundada, tá? Então hoje a gente vai tratar da proteção contra esse ataque, ok? Então vamos utilizar um PFSense aqui, tá? Esse PFSense ele está com a interface modo promíscuo, então ele está capturando o tráfego da rede e o que a gente quer capturar, o que a gente quer identificar é um ataque, por exemplo, de uma máquina que está dentro da rede para uma outra máquina, por exemplo, um servidor nosso, beleza? Então a ideia é essa. Vamos iniciar agora a configuração. Ok, então aqui na configuração, o primeiro passo a gente vai, a gente está aqui na configuração do Snort, né? Então como instalar o Snort no PFSense, como configurar, a gente tem um card aqui com um vídeo explicando todo o passo a passo, tá? Então aqui a gente já está partindo do ponto que o Snort já está instalado e devidamente configurado. Então vamos lá. Primeiro ponto a gente vai criar uma interface, né? Nesse caso aqui a nossa interface vai ser do tipo LAN, porque a gente quer identificar esse ataque dentro da LAN, tá? Então vamos substituir aqui, LAN. Muito bem. Vamos aqui, Block the Offenders, né? Porque a gente quer que ele trabalhe como IPS, tá? E a gente quer que bloqueie pela origem. Por quê? Porque se um cara está, se alguma máquina está realizando um ataque dentro da rede, a gente quer bloquear justamente a máquina de onde está originando o tráfego de ataque. Ok? Muito bem. Depois tem aqui, essas variáveis são importantes, né? HomeNet que vai ser a rede interna, ExternalNet que vai ser a rede externa. Por padrão, o pass list, ele acaba pegando a rede local, né? Então a gente não quer isso, tá? Então a gente vai criar aqui um pass list diferente. Primeiro vamos salvar aqui. Salvamos. E agora nós vamos aqui em pass list e vamos criar um pass list diferente. Esse pass list, ele vai ser, a gente pode colocar aqui admin PC. Que vai ser o computador que vai administrar o PFSense. Que vai estar acessando o PFSense de forma, utilizando o web. Então vamos habilitar aqui essa checagem para as redes locais, redes virtuais. Ok? E vamos salvar. Ah sim, vamos colocar o IP do computador, né? No nosso caso aqui é 192.168.24.9. Esse é o computador que está sendo utilizado para acessar o PFSense. Muito bem. Salvamos. Beleza, admin PC. Agora voltamos lá para a interface. Vamos editar. E vamos aqui e colocar como pass list o admin PC. Ah, admin PC. Se não fizer isso, no momento em que você realizar um ataque dentro da sua rede e o pass list estiver no modo default, ele vai entender como o que está dentro da sua rede interna é seguro. Entendeu? Então tem que realizar essa alteração. Muito bem. Feita essa alteração, vamos salvar. E agora vamos para a LAN Categories. E nesse caso aqui, vamos selecionar todas as categorias. Isso aqui é o padrão, tá? Geralmente eu gosto de selecionar todas e salvar. Beleza? Para o que a gente vai fazer aqui, nem precisaria, porque nós vamos criar a nossa própria regra. Então quando você vem em LAN Rules, você vai ver que existem diversas regras aqui que já estão em andamento. Nós vamos customizar a nossa própria regra. Nós vamos fazer a nossa regra. Então vamos lá. É uma regra para detectar um ataque de DOS do tipo Fluid. Então o atacante faz diversas conexões com os serviços disponíveis na máquina e tenta ocupar esse serviço de forma que outros clientes não consigam acessar esse serviço. Então, iniciando, vai ser alert TCP. E aí a gente coloca a origem. A origem vai ser da nossa rede interna. Porta de origem qualquer uma. O destino também é para a rede interna. Poderia ser... Poderia alterar aqui. Poderíamos colocar da rede externa para a interna, da interna para a externa. Isso poderia ser perfeitamente alterado, tá? Porta de origem. Porta de destino. Vamos colocar N também. Aqui eu estou colocando o flag S, né? Que é o sim, o pacote sim de início de conexão. Aqui eu estou colocando a mensagem que vai ser enviada, né? Quando a regra for acionada. Então, manual... Beleza, coloquei esse nome para a regra. Poderia ser qualquer outro nome. Muito bem, já colocamos o nome. Vamos agora colocar a direção do tráfego. Então, nós vamos para Flow. E vamos colocar do tipo... Está... Está... Establish. Então, eu quero que já tenha passado pelas três vias de conexão do TCP. Beleza? Porque nesse ataque aqui, ele fica ocupando o socket da vítima depois de fazer as três vias de conexão. Muito bem. Agora vamos para o Detection. Então, aqui eu estou criando um filtro de detecção, tá? E eu quero que ele seja rastreado pela origem, tá? Porque eu quero justamente pegar o cara que está realizando o ataque. Então, aqui eu quero que haja... Eu quero que tenha 60, tá? A partir de 60, e aí a gente coloca uma janela. Então, eu quero que tenha... Deixa eu só corrigir que aqui é vírgula. Count 60. E aqui, a seconds... Posso colocar em 20 segundos, tá? Muito bem. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando os pacotes SIMs, né? Ou seja, tudo que vier com SIM, estabelecendo conexões. Se eu tiver mais de 60 em 20 segundos de um mesmo IP, de originado de um mesmo IP, eu vou identificar isso como um ataque de flooding, tá? Isso aqui você pode alterar, né? Então, você pode aumentar o tempo, a quantidade de pacotes, por exemplo, desse tipo. Você pode aumentar a janela ou reduzir. Isso vai depender muito do comportamento da sua rede. Então, em alguns casos, vale a pena fazer alterações para ver se não está dando falso positivo. Ok? Vamos lá. 20... E agora a gente coloca o SID, né? Então, vamos colocar aqui o SID. Nesse caso aqui, o SID. Então, o SID aqui, ele vai ser a identificação dessa regra que a gente está colocando. O ideal é que você coloque um SID diferente dos outros SIDs que já estão naquelas outras regras que a gente habilitou, tá? Então, eu vou colocar um SID bem elevado. Ok. Aqui a revisão da regra, né? Então, aqui, eu vou colocar um. Isso aqui é bem interessante. Quando você tem logs, você vai verificando quando há alterações nas suas regras, tá? Beleza. Vamos salvar aqui e vamos ver se teve algum erro de digitação. Ah, sim. Eu esqueci de fechar aqui. Então, vamos... Eu tenho que fechar aqui. Muito bem. Aqui está dizendo que a regra foi aplicada com sucesso e já está operacional. Eu vou deixar essa regra também na descrição do vídeo para facilitar caso queiram utilizar ou alterá-la. Muito bem. Vamos aqui na interface e vamos iniciar a interface. Beleza? A interface foi inicializada. Agora eu vou pegar aqui o Kali e vou iniciar o ataque. Vou introduzir o IP da vítima, né? Que no caso aqui é justamente o IP dessa outra máquina aqui que tem alguns servidores. Então, ele tem um servidor web funcionando aqui. E a ideia é que esse ataque comece a consumir os recursos desse servidor aqui. Então, eu vou colocar aqui. E vamos verificar se já está pegando nos alertas aqui. Ainda não. Bom, aqui a gente já começa a observar que já está sendo geradas as alertas, né? Então, nós temos aqui alerta da origem 24.77, que é justamente o IP utilizado pela ferramenta para realizar esse ataque de flooding, né? Se nós descermos aqui e chegarmos até esse ponto, nós vamos ver aqui o nome da regra que a gente colocou, tá? E o SID dela também aqui. Beleza? Como a gente está colocando para trabalhar como IPS, o IP também tem que estar bloqueado aqui. Então, a gente observa aqui que o IP foi bloqueado aqui. É justamente esse 7.7, tá? Ele já está sendo bloqueado aqui e o horário em que ocorreu o bloqueio. Beleza? Esse bloqueio, obviamente, está ocorrendo dentro do Snort. Então, o Snort está gerando o alerta e está bloqueando. Quer dizer que essa máquina que inicializou esse ataque, ela não vai poder fazer acesso à internet, por exemplo. Se nós temos um Snort que, nesse exemplo aqui, ele está fazendo, ele também é o gateway da internet, eu consigo evitar que uma máquina que está realizando ataques internos, ela consiga transferir algum tipo de dado para fora. Então, é basicamente isso. A gente pode também mostrar aqui o ataque. Vamos mostrar aqui o ataque. Então, nós podemos ver que o ataque está em andamento. Então, a gente observa aqui a máquina 7.7, ela está realizando diversos ataques para a porta HTTPS do servidor, ocupando essa porta. Se o Snort estivesse no meio do caminho, ele poderia já barrar essa máquina de realizar esse ataque. Nesse caso aqui, a gente está utilizando simplesmente o Snort para alertar e proibir que essa máquina tenha acesso à internet. Ok? A gente fica por aqui.